Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo em que eu vou estar upando essa minha conta aqui e eu vou estar fazendo uma rifa com ela, tá bom? Como assim uma rifa? Galera, é bem simples, vocês não necessariamente vão precisar pagar, tá? Por quê? Porque você vai poder fazer o seguinte, existem duas formas de participar da rifa. A primeira é pagando 5 reais, certo? E a segunda é conseguindo 5 inscritos para o canal. Isso mesmo, 5 inscritos para o canal, você tem direito a participar. Tá, como é que você vai participar? Você vai ganhar um número, certo? E esse número vai ser o teu número da sorte. Aí digamos que tenha só 10 pessoas que fizeram, tá? Então eu vou sortear de 1 a 10, caiu 3, quem tiver o número 3, ganha. Simples, tá bom? Muito simplesinho. Outra coisa, vocês podem ter mais de um número, ou seja, a pessoa que tem só uma pessoa que fala Ah, eu vou dar 20 reais e 5 inscritos. Então a pessoa vai ter 5 números. Ou seja, se forem só 10 números, ela já tem 50% de chance de ganhar a conta. Certo? Então, para vocês participarem, vocês vão me chamar no WhatsApp, certo? Vocês vão falar que é para isso que vocês querem, tá? E aí vocês me falam se vão querer pagar no Pix ou com os inscritos, tá? Vocês podem estar criando contas, tá? E se me inscreverem, só que se uma dessas contas, por falta de inatividade, se desinscrever Né? Vocês perdem o prêmio, tá bom? Então a forma mais segura é o Pix, mas vocês podem estar fazendo de graça, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar meu talento. Eu tenho bastante aqui, então eu vou aumentar aqui. Eu consegui até 21. E aí eu aumentei 16k Porque acabou meu gold Só por isso Aí eu posso estar aumentando aqui no index Também Tá, ó Eu tenho bastante ponto Que eu não estou aumentando Mas, ó Ele vai me dar bastante coisa Ó Quatro estrelas Viu? Eu posso pegar um milhão de poder aqui rapidinho Tá, eu só não estou fazendo isso mesmo por conta de Preguiça Vou pra defesa Vou pra defesa E vejo quais são os que eu tenho de Tanque, né? A prioridade é sempre os de Aplitude 17 Porque eles dão mais ponto Pronto O Obito eu não lembro se ele é Aplitude 17 Não, não é 16 Não, é 16 Esquilo eu tenho 11 Olha lá, rapidinho a gente tá aí A gente já tá em 700k Por último Por último Arakatsuki Ó Eu preciso aumentar 38 Aqui tem, ó Pra aumentar Ali são os que eu tenho pra ativar Aqui é pra aumentar Tá, ó Tem isso aqui pra aumentar Também Aqui tá Tá complicado o Gold Aqui, né? Mas ainda tem tudo isso aqui de recurso Ah, tá Venho aqui também Eu tô só aumentando alguma das coisas que eu posso Tá aumentando Aqui Opa. Opa. Tá vindo uns vermelhinhos aí. Vermelhinho é bom. Vem mais o vermelhinho, será? Não. Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui. Hum, tiopa. Tá. Ó. Aumentou esse. Aí eu posso aumentar esses aqui também. Aqui eu preciso de uma Kona. Aqui um Orochimaru. Um Tobi. Aqui um Orochimaru. E um primeiro Hokage, né? Eu venho aqui. Vejo o seu tênis. Olha. Cadê? Cadê? Eu só tenho o Golden. Eu não tenho nenhum Red. Não é possível. Realmente eu não tenho nenhum Red. Nossa. Tá faltando os Red. Eu não tenho nenhum. Tá. Isso vai me quebrar um pouco. Mas não tem problema. Deixa eu verificar aqui. Quem eu tenho que colocar aqui. Preciso aumentar aqui. Aqui tem um Kakashi. E aqui um Naruto. Um Jiraiya Sábio. É. Um Kakashi e um Jiraiya Sábio. Para aumentar. Ah. É aleatório. Mas veio o Jiraiya Sábio. Que eu queria. Pelo menos isso. Ó. Não liberou aqui. Eu preciso liberar esse. Mas simplesmente não tá vindo, né? Eu perdi o evento ali. Que tinha. Que era bom. Ó. Aí tem um monte de Speed para pegar aqui. Tem bastante coisa para eu conseguir. Pronto. Aí tem tipo B. E aí tem tipo C. E aí lá. Minha. Viracidade. Já foi para quase 5. Para quase 4.500. E isso. Porque eu ainda não usei aqui, né? Os itens que eu tenho. Ó. Eu tenho muita coisa aqui. Certo? Porque eu ainda não fiz. O mesmo. Aí tem esse aqui, né? O Soul. Aí tem o hatch. Certo? Eu vou pegar. 3 desse. 3 desse. 3 desse. 3 desse. 3 desse. Pronto. É bem upgrade. E em Soul. Pronto. aqui. Hum. Eu queria equipar logo tudo. Foi. Foi. Aí eu. Pronto. Rapidinho aí. 80k de poder. Certo? E eu também ainda não evolui o equipamento. Tá bom? Ainda não evolui o equipamento. Então eu posso vir aqui, ó. Ah. Ok. Aqui. Eu preciso de um Wind Release. E de um Glory. Glory, né? Será que eu tenho algum? Olha aqui. Esse aqui eu tenho disponível. Olha lá. O 5k. É. Ok. Vamos aumentar isso aqui. É um Glory Ring. E um Wind, né? E eu tenho bastante recurso aqui para isso, ó. Cadê? Aqui, ó. Tenho 3 de cada. Tá. O Glory. Cadê o Glory? Ah. Tá aqui. O Glory. E o Wind agora. Wind. Pronto. Fácil, fácil. Aí eu venho aqui de novo. Material de sombra. Eu tenho. Mais 5k. E mais aqui. E aí nessa brincadeira, ó. A gente já tá com isso. Tá. E outra. Eu não evoluí. Mais Skill. Ó. Viu? Não tenho Skill evoluído. Praticamente, ó. Viu? Não tenho. Então mais um lugar para pegar poder. Aí eu posso vir aqui, ó. Aqui. Lucky Tesouro. E gostar aqui 10, por exemplo. Na esperança de vir algo bom. A. A internet caiu. Tá. Então eu vou parar por aqui. Tá. E... É isso. Até a próxima.